Fala aí galera, aqui é o Alex Canil Acem Buchanan Aqui é o Richard Galera, tamo com novidade aí galera Tamo aqui utilizando nosso incubador aí ó E olha o que que tá aí dentro Olha aí galera, que coisa mais linda aí Mas antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta Canil Acem A pegada é gringa Mas foi feita no Brasil Que é banho de qualidade Venha pro nosso canil Vocês nos conhecem bem Sabem quem nós somos Acem Buchanan Realizando sonhos Fala aí galera, aqui é o Alex Do Canil Acem Buchanan Também com a nossa Matoaca Tá entrando no trabalho de parto galera Já já vai tá chegando os filhotinhos aí E vamo que vamo Aí galera Nasceu o primeiro já Primeira né Uma feminha tá dentro da incubadora aí ó Tecidinha já Ela serve pra isso ó Deixa os filhotinhos dentro aí ó Tranquilinho Aquecidos Tá ligado aí Aqueles aquecidos aí ó Tá aí ó Primeira nascer Vamo ver o que vai vir mais ainda por aí Vamo aí galera Isso aí é um machão Trichoco Segundo a Nice aí ó Junto com a Feminha Black Isso aí ó Trichocão aí Vamo que vamo Vamo aí galera Nasceram mais E vamos que vamos Olha galera, esse era o Mike É isso aí galera Estamos aí com nossas filhotadas Na incubadora Os bebezinhos Chegaram A nossa Trilac, coisa mais linda Está aqui se recuperando E é isso, o que tem para falar para galera É isso aí galera, deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí, lembrando, batendo 10 mil No nosso Instagram, vai rolar o sorteio de um Trimerly galera Não vai ser essa alinhada, porque a gente está com 4 mil Seguidores só, então até bater mil Esses cachorros aqui já vão ter ido embora Fora que alguns aqui já estão Até vendidos Já estão até vendidos Reservados no caso E é isso aí Esse está aqui na moção do sorteio Quer que o sorteio chegue mais rápido? Então vai lá e segue a gente no Instagram Se nos segue Dá uma divulgada aí para a gente Se inscreve no canal Queria também estar deixando registrado aqui Um grande salve Para os nossos inscritos Mais em desculpa Estou muito cansado aqui Estou me embolando um pouco Mas é isso aí, deixar um grande abraço aí Para um dos nossos inscritos mais antigos Que pediu um salve no último vídeo Um grande salve aí para o Mosquito Sem Ideia Isso aí Mosquito, um abração aí meu parceiro Tamo junto aí, obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Que é um cara que está sempre comentando aí Nos nossos vídeos Deixando like Todos os vídeos De todo dia Todo dia o cara está aí comentando Então é isso aí, muito grato Galera, esse vídeo aqui Está saindo no mesmo dia Essas ninhadas A gente vai terminar de gravar aqui Eu já vou começar a editar E vou postar Então é isso aí No mesmo dia que esse vídeo Está sendo postado É o dia que nasceu as ninhadas Vocês viram aí o processo Cada filhote aí Sendo posto aqui dentro E outra coisa galera Nasceu a ninhadinha aqui Onde eles estão Aqui galera Meu barraco Quarto do Richard Está vendo aí galera E muita gente aí fala Que a gente não somos criador Que a gente não dá muita moral Isso e aquilo Está vendo aí Olha só galera A gente bota dentro do nosso quarto Galera O negócio é o seguinte Se o meu celular está quebrado agora Ele vai para o conserto agora Mas ele está quebrado Se não de madrugada aqui Eu vou melhor gravar aqui Galera, então Está o três horas da manhã Estou aqui Botando, tirando da incubadora Botando para mamar Cinco horas da manhã Estou aqui Gostou o processo Porque tem muita gente Que acha que é fácil E acha que ser criador É só desgastar os bichos Pegar o dinheiro E enfiar no bolso Mas não é isso Dá um trabalho E dá muito Isso aí galera Isso aí Vamos que vamos Está aí nossa trilha E aqui galera Está desfilhotado Galera Vem aí Oito filhotes Veio trilha Veio trichoco Galera Trichoco merle Trilha Merle Vem uns doguinho Bacana Aí Jefferson A tua feminha Já está separada O Jefferson Adquiriu um doguinho Com a gente Já reservou Uma fema Dessa ninhada Então Ele vai ter que escolher Tem duas feminhas Top Para você Meu amigo E isso aí As coisas lindas Galera Como vocês puderam ver A luz do aquecedor Já foi desligada Porque Chegou a 30 graus O aquecedor desliga E deixa chegar a 28 Chega a 28 Liga Chega a 30 Desliga Vai ficar sempre oscilando Assim Quentinho Essa aqui é só a luz Para enxergar Ela não esquenta Aquela luz incandescente Para não esquentar Aqui são os aquecedores Mas olha Não está ligado Porque Não bateu 28 graus Para ligar o aquecedor Tem que chegar a 28 graus E para desligar Chega a 30 Por isso Galera Vou roubar um aqui Para mostrar para vocês Olha galera Ele passou álcool gel Passei álcool gel na mão É que é assim A gente sempre passa álcool na mão Antes de mexer com os filhotes Olha isso aí galera Olha galera Que coisa mais linda O cinzerável Uma feminha Chocomerle Trichocomerle É No vídeo está tendo Para ver legal Ah tá Que é fraquinho Trichocomerle galera A semi buquênio Realizando sonhos aqui Olha Aqui galera Aqui galera Aí ó Realizando sonhos Galera Quem estiver com a gente Galera A gente vai estar Realizando sonhos De vocês também Né Um doguinho bem bacana Com um preço bom Galera Segue lá A semi buquênio Lá no Instagram No Youtube Dá aquele like lá Maroto Deixa aquele comentário Entendeu Olha galera Olha a outra Coisa mais linda Galera Zeradinha galera Lembrando Eles são 100% produção A semi buquênio 100% Filha da nossa trilha lá Que é a Matoaca Olha aí galera Aquela cachorra que a gente não sabia o nome Essa criança aí É Também é o nome Matoaca E filha também E filhos também Do nosso Tri Black Merle O Shandong Você já conhece Então é isso aí 100% produção A semi buquênio Eles Eles são netos Do Lion É isso aí 100% produção A semi buquênio Galera Nossa Nossa primeira produção Que 100% Nossa Olha aquele Tri chocolate lá Tri chocolate lá Olha aquele Tri chocolate lá Olha que coisa mais linda Galera Isso aí ó A semi buquênio Realizando sonho Galera Isso aí ó É isso aí ó Vamos que vamos Galera Como que vamos Mostra o trilho lá Também Trilho lá Aí galera Trilho lá Que aí galera Então é isso aí galera Vamos que vamos Esse aqui Galera É isso aí Tem também Nasceu também Macio Isso aqui Tem uma semi Assim eu também E essa É meio grossa Galera Tem uma marcaçãozinha ali Bem de leve Tem igual A nossa antiga Black Panther Também tinha Só apareceu depois Mas ela tinha um tiguradinho Bem de leve De ladinho ali Não sei se vai dar pra ver É isso aí galera Tem um tiguradinho Bem de leve Depois acende mais E vai dar pra ver A marcação do campo Isso aí galera A gente tá muito feliz Com essa alinhada aí galera Temos agora também Daqui a dois dias A da tequila Que é importante Dá pra nascer já Bateu o dia já 60 dias já 60 dias Tá hoje Amanhã Depois de amanhã Tá pra vir Tá pra vir Galera Isso aí Muita felicidade É como o Alex Disse aí Quem tiver com a gente A gente vai estar sempre Sempre apoiando Sempre dando apoio E galera Isso aí Minha adinha especial pra gente Primeira produção São 100% nossa É de Triberle E é isso aí galera Descubadora aí Muito, muito, muito Boa cara Ajuda muita gente Aqui no manejo Muito, muito Isso aqui é uma mão na roda Filhote esmagado Pela fêmea Nunca mais na tua vida Tu vai ter isso Vai ter que se preocupar Com o frio Isso aqui é uma mão na roda Isso aí galera Nem importar Chegar dentro do seu quarto Vai botar do lado da tua cama Pra tu só dormir Acordar Botar pra mamar Dormir acordar Botar pra mamar É uma maravilha Maravilha Quem tiver interesse Obviamente Tá naquela promoção ainda Tá na promoção ainda 1.300 reais Galera Não consegue Com esse preço melhor não Galera Personalizada já Com o seu canil É só mandar a louca Pra gente A gente manda lá A gráfica fazer Já vai toda adesivada Já vai toda adesivada Isso aí E tudo certinho E aí galera E aí sonho Realizando sonhos Vem pra cá Vem pra cá galera Então essa linhada aqui Da Matoaca Da Matoaca Tá e vai vir agora Em breve Da tequila Da tequila Tequila e playboy Tequila e playboy Galera Tá aí ó Se recuperando direito Bem Aqui dormindo Então galera Isso aí é importante Tá No quentinho Galera Já encomendei a picanha Mandei vir os packs de Heineken Isso aí Chamamos os amigos E amanhã o churrasco Pra comemorar Isso aí galera Vão que vem É isso aí Vão que vamo Olha quem é de aquele cachorro Sabe que vem aqui em casa Passa o dia que a gente Almoça Que a gente toma café Troca uma ideia maneira Quem já veio aqui sabe Quem nunca veio aqui Marca uma visita Pra conhecer o nosso canil E vem que vem É isso aí galera Até o próximo vídeo galera Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON